O mundo da música é um mundo de sonhos, cheios de sonhadores que só querem levar alegria, romantismo, paz. Pois é, muita gente sonha em ser um cantor famoso e esses sonhos algumas vezes foram interrompidos, interrompidos no palco. Conheça cinco cantores brasileiros que faleceram no palco e deixaram saudade. Mas curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal, dá aquela força, bloco social começando. Fala galera, vamos começar o vídeo por Júnior, cantor sertanejo, 28 anos. Júnior fazia dupla com o irmão Marcel, infelizmente em 19 de fevereiro de 2012, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, uma festa de carnaval, ele foi regular o microfone do irmão e acabou sofrendo uma descarga elétrica na mesa de som. Eles eram apadrinhados por ninguém menos que o cantor Frank Aguiar e já fazia shows nacionais e internacionais. E o Júnior é o nosso maestro da banda aqui, quem faz os arranjos todos, quem produz. Na verdade, quem é o músico é ele. Eu tenho orgulho de ter um irmão desses aqui do meu lado, gente. Valorizem a família e os irmãos que vocês têm. Isso vale muito. Muito tempo passou, mas até hoje é possível ver nas redes sociais o carinho de fãs e amigos pelo Júnior. Vamos sair do sertanejo para ir para o funk, para falar de uma morte que não só chocou o Brasil, como chocou o mundo. A morte de MC da Leste, um jovem que iniciou sua carreira mandando suas músicas pela internet e acabou parando na TV. Chegou a fazer apresentações no SBT e, quando faleceu, pretendia fazer uma turnê pela América do Sul. MC da Leste tinha 20 anos e, no dia 13 de julho de 2013, sofreu dois tiros durante um show em que fazia na cidade de Campinas, interior de São Paulo, numa quermesse para cerca de 3 mil pessoas. Um desses tiros atingiu seu peito. MC da Leste foi socorrido, levado até o hospital, mas não resistiu. Sua morte foi filmada e seu vídeo viralizou, chegou a ser notícia em vários sites internacionais. Hoje, mais de 8 anos após sua morte, o máximo que a polícia sabe é que ele poderia ter tido um caso com uma mulher casada com um traficante. Mas sua música continua fazendo sucesso no mundo do funk. Na música, todo mundo tem um pouco de sonhador. Sonho em ser o Gustavo Lima, um safadão, um Roberto Carlos e lotar palcos pelo Brasil e pelo mundo. Esse cara aí também sonhou e deixou sua marca. Pois é, nesse mundo de sonhadores, a gente vai falar agora do Smith Show. O cara de 31 anos que tocava forró, sertanejo, já despontava no interior de Tocantins. Mas, infelizmente, em 9 de fevereiro de 2014, fazendo um show, o cantor acabou sofrendo um incidente. Ele, ao tocar numa máquina de fumaça, sofreu uma grande descarga elétrica, foi socorrido, show paralisado. Mas, infelizmente, ele não resistiu. A morte de Smith Show foi notícia em todos os sites do país, chegando até mesmo às televisões. Mas, todo mundo queria saber um pouco o que é que tinha acontecido. E até autoridades ligadas à música entraram nesse assunto para discutir como era feita a manutenção dos equipamentos dos músicos, principalmente do interior do Brasil. Em 2017, o Brasil perdeu um de seus maiores percussionistas, Laudir Oliveira. Morreu no palco. Ele chegou a tocar com ninguém menos que Jackson 5 e Michael Jackson, a banda americana Chicago, entre outros grandes nomes. Então, o Laudir vai tocar e vamos sugerir como os recordes que fizemos com ele. Então, tenha um bom tempo hoje. Laudir faleceu aos 77 anos quando fazia um show no Rio de Janeiro. Ele teve um mau súbito e acabou nos deixando fazendo aquilo que ele mais gostava, que ele mais amava, música. Laudir tocou com o Jackson 5 e Michael Jackson, ganhou o Grammy ao lado da banda Chicago. Tocou com o brasileiro Sérgio Mendes, mundo afora. Tocou também ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, grandes nomes da música brasileira e internacional. Grande Laudir. Já o mundo do forró ficou mais triste quando, em 30 de dezembro de 2019, a cantora Andrea Ribeiro sofreu três paradas cardiorrespiratórias num palco na cidade de José de Freitas, no Piauí. A cantora era super conhecida, super famosa e muita gente ficou triste com a notícia. Algum tempo se passou, mas até hoje a cantora Andrea Ribeiro tem uma legião de fãs, principalmente nos estados do Maranhão e Piauí, onde ela participou de vários programas de rádio, programas de TV e fez muitos shows sempre lotados com muitos fãs. Voltando a falar da música sertaneja, essa música cheia de ídolos, jovens, mais velhos, também perdeu alguém no palco. Alguém que marcou a história de muita gente. Pois é, na música sertaneja existem grandes ídolos que vão ficar marcados por muito tempo. Juliano César foi um desses. Cantor, compositor, apresentador, fez parte, brilhou na música sertaneja por mais de três décadas. Ele, infelizmente, faleceu na madrugada de uma terça-feira, dia 31 de dezembro de 2019, quando realizava um show na cidade de Uniflor, norte do estado do Paraná. A causa da morte foi um infarto fulminante. Ele foi até levado ao pronto-socorro. Realizaram uma animação, injeção de adrenalina. Por mais de uma hora e meia tentaram, sem sucesso, reanimar o coração desse grande sertanejo. Que com suas músicas, como o Cowboy Vagabundo, fez parte da história de muitos brasileiros do interior de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso e por aí vai. Até hoje, seus sucessos têm mais de um bilhão de visualizações aqui no YouTube. Bom, ele se foi, mas sua música há de ecoar por muito tempo. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixe a sua mensagem. Eles se foram, mas ficam nos corações de muita gente. Segue a gente nas redes sociais. Quero ouvir os sucessos aqui do Bloco Social Atrilha Sonora. Primeiro link da descrição. Bloco Social, aquele beijão. Tchau, tchau.